Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Tom E no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um esquenta pro novo Forza Motorsport Pra quem não sabe aí, pra quem tá, sei lá, vivendo numa caverna É o seguinte, dia 11 agora, se você tivesse tido esse vídeo antes do dia 11 de junho Dia 11 agora é domingo, vai ter uma nova apresentação do Xbox E já foi confirmado que lá nós vamos ver mais sobre o novo Forza Motorsport Então é o seguinte, eu resolvi instalar o game de novo Eu não tenho nenhuma gameplay de Forza Motorsport aqui no canal, eu já falei do game várias vezes aqui em vários vídeos E não tem nenhuma gameplay, então eu resolvi instalar o game aqui, matar a saudade E fazer um esquenta aqui pra apresentação do novo Forza Motorsport Quem sabe a gente não tenha uma data do novo game Beleza? Então nós vamos aqui de Subaru BRZ Já configurei uma corridinha aqui no Rio de Janeiro Beleza? Rio de Janeiro, esse circuito aqui é da hora É um circuito fictício do Forza, mas, pô, é muito louco esse circuito aqui Vamos correr aqui E, ah, pra você perguntar, pô, por que você não escolheu outra pista aí? Uma pista, né? Pista real, sei lá Spa ou Nubbering, não sei Mas, pô, vamos aqui numa pista fictícia Depois, se a galera curtir o vídeo Aí a gente corre em outras pistas, beleza? Então é isso aí, bora lá Se você curte esse conteúdo aí, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal Ative as notificações pra mais vídeos como esse daqui Fechou? Tamo junto, bora Rio de Janeiro Circuito completo BRZ Só vamos Vou aqui no Forza Vista aqui rapidão No controle mesmo, ó Acho que tá bonito, tá bravo Acho que eu não tenho nenhuma gameplay no canal desse carro Ah, não, tenho sim Acho que tem o do Need for Speed, eu tenho com esse carro aqui Se liga Acho que tá bruto Beleza? Deixa eu colocar ele aqui num test drive rapidão Só pra gente Só pra gente dar uma olhada Ele aqui, ó Na pista, ó Coloquei nessa cor azul aqui Cor clássica, né? De Subaru Show de bola Dá uma acelerada aqui, ó Não vou falar nada, só pra vocês ouvirem Cê é louco Deixa eu cortar de giro aqui, ó Camerazinha interna aqui De liga Dá uma acelerada aqui Só pra gente sentir o drama Deixa o canto, hein Caraca, é louco Ó, ó Ó como é que ele vai aqui Camerazinha externa Que a galera curte aí, ó Reduzindo o punta-ataco aqui Bora Fechou? Vamos de Subaru aqui, ó Galera, faz tempo que eu não corro nessa pista aqui do Rio de Janeiro Então eu não lembro muito aqui, meu Faz muito tempo mesmo Muito tempo que eu não instalo o game Fechou? Até coloquei o traçado aqui, ó Sugerido aqui, ó A linha de frenagem Beleza? Pra gente testar o game aqui Testar o game não, né? Pra gente fazer essa gameplay aqui Fechou? Deixa eu terminar aqui Fast drive Bora pra corrida Então vamos lá, galera Rio de Janeiro Três voltinhas aqui Rapidão Subaru BRZ Só vamos Matar a saudade do novo Do novo não Matar a saudade do Forza Motorsport aqui, sete E esquenta pro novo Forza, né? Vixe, vixe, tá Eu coloquei potência demais nesse Subaru aqui, hein? Ah, sai da frente aí, meu Vixe Caraca Os caras frearam muito ali Eu tive que Tive que abrir Não, os caras Onde o seu ali? Acho que alguém Bem ferrou Vambora, então Nós quatro aqui Entrou na frente Vamos ver o que vai dar aqui, meu Vou por fora Isso é louco O Subaru aqui tá Ficou muito forte Coloquei muita potência nele Tá muito a risco Olha isso Essa pista aqui também é difícil pra caramba Porque tem muita ondulação Ficou difícil de jogar o carro aqui, hein? Olha Essas ondulações aqui pra tração traseira É ruim pra caramba Isso é louco Olha o suvinho do bicho Esse corvetão na minha frente tá bonito, hein? Azulzão também que nem o meu aqui Nós vamos Reduzindo ponto-ataco aqui Terceirinha Segura, segura, segura Vai por dentro Dá visão Bora Tô me segundo já Rapidão Aqui devagarzinho aqui Então o carro perde Tá cortando de giro pra caramba Segurou Bora Chegar na Chegar uma meca ali na frente Uma meca, ó Bora Tá muito Segurou Aqui Fazer de segundinha Vixe, abri muito Bora Salvamos Já tomo no pódio já Camerazinha externa Pra quem curte aí Vamos de externa aqui Não é muito minha praia Principalmente quando eu tô no volante Mas Vou ligar que a galera curte aí, ó Pra ver o visual Curtiu o visual do game aí Do Rio de Janeiro Esse circuito aqui ficou muito louco É fictício, mas ficou da hora Bora Deixar o som do carro aí Pra Vocês curtirem aí Vou ficar em silêncio aqui Ficou pra trás Nossa Olha como é que ele corta Reduziu Esse túnel aqui é escuro pra caramba Não dá pra enxergar nada Por dentro aqui Bora Reduziu Terceirinha Aqui tem que ir leve Se não O carro sai de traseira Fechadinha aqui De terceira Deixa perder não Bora Quartinha Só vamos Olha o turbo Uma suvia Bora A segundinha aqui não Terceira mesmo Tá bom Olha esse visual É louco, hein Ó Ia tentar mexer no controle aqui Mas Ia acabar batendo aqui Nessa descida aqui Terceirinha Terceirinha Bora Olha como é que ele perde Caraca Tem que ser no sapatinho Tem que ser no sapatinho aqui Meu Reduzindo Pra um tataco Aqui Olha lá É filhão É fácil não Segurar Acho que ele tá com uns Mais de 600 cavalos Aqui Tração traseira É Tá bruto O bicho Fazer um driftzão Aqui Só pra dar um grau Isso é louco Ó Bora Última volta Vamos sozinhos aqui mesmo Só dando passeio Curtindo o game Ó O chuveiro é bonito Fica em silêncio aí Pra vocês curtirem o game Já peguei a manha do carro O carro já tá na mão Já meu Camerazinha Interna de novo Vou colocar essa daqui Ó Só vamos Ó como é que ele vai Ó esse visual É louco Essa daqui Essa daqui eu curto Tá aqui ó Você tem a visão do cockpit Não a visão do cockpit né Mas tem uma visão aqui Mais ampla Uma visão boa E ao mesmo tempo Você tem o som do O som do motor de fora né Que dentro do cockpit Você não tem Você não tem esse som aqui né Dentro do cockpit Dentro do cockpit O som é mais abafado Dá uma emoção aqui ó Eu jogo numa tela de 55 polegadas O bagulho é louco Que jogo hein Imagina como é que vai tá O novo Force aí Não vejo a hora De botar as mãos Nesse game Bora Pra fechar o pódio Como é que ele vai Bati na última curva Só vamos Deixei o carro todo Arranhado aí no final Caraca Emocionei Então é isso aí galera Se você chegou até aqui Se você curte esse conteúdo Não esquece de deixar o like aí Se inscreve no canal Ative as notificações Para receber mais vídeos Do começo daqui Se você também tá Ansioso aí Pelo novo Forza Considere se inscrever Deixa nos comentários O que você acha aí Como é que vai ser o novo Forza Se você tá Aguardando também Este game Se você vai aí Conferir aí o evento No dia 11 Domingo agora Beleza Eu vou ficando por aqui galera Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui